Oi amiguinhos, aqui é o Pedro Paulo, e hoje estamos aqui em Cuphead, com meu pai. Eu não sei, você que sabe os chefões, você que conhece melhor. Ah não, eu não sei quem é, vamos procurar. Ah lembrei o gênio, o gênio, mas tá faltando aqui. Espera, 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 deixa eu usar a musiquinha. Espera aí rapidinho, os amiguinhos que não conhece. Mas eu vou deixar, quando a gente passar do gênio a gente bota. Então tá. Eita. No avião. No gênio até gosta de fácil, ó. Estou tomando essa bombinha. Ah não, espada. Pai, sabe qual a diferença? A bomba? Pai, será que? Da senhorita cá, ela já é muito rápida. É? Ah, eu já perdi. Eu já tô aqui. A bomba da calça é boa. Ela cai assim muito rápida. Plantia, ela aqui... sortja aqui, vamos… na parte já estamos a curta, tudo seis. Não não espanta, a centre da calça, pra vocês carinha que não é, parece um com a gente. Não vou pegar um aqui, sempre está a calça padrão. Olha a nossa estratégia. A gente ficou aqui ó, a gente ficou aqui. As múmias. Vai conseguir passar. E a gente ficou aqui, é certo. Aqui é um pouco de vagabundo safado também. Repara o que eles conseguem passar com as espalhas. A primeira vez tem que passar mais com um gato, né? Mas tem que fechar ela. Não é, aqui. A gente vai passar aqui. Ah, chapéu. Você esquece outro chapéu? Não, não esquece não. Por favor, gato. Ah, de novo. Espada. Pode deixar a espada, mas eu consigo... Devantar ela. Faz tempo que apareceu uma espada rasgada pela terra e eu deleto ela. Ah, é? Ficou melhor, né, também. Ficou bem melhor. Vou passar aqui e fechar o meu. Perdi na hora. Ah, você me salvou. Ficou aqui. Ficou. Não sei nem como. Vou tentar quebrar esse outro. Ficou especial. Me salvou o outro. Que maneiro, hein, Pedro? Acho que sim. A minha bomba é muito rápida. Eu acho que minha bomba é muito rápida. Olha, na rua de roteiro é rapidinho. É? Por causa da minha bomba? É? Aqui não é. Às vezes tem só papel especial. É a gente especial pra soltar lá naquele... Naquele boneco. Já vamos ganhar. Ganhamos. Troca agora. 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 Cuidado com o chapéu. O espaço é atrás, ó. Pronto. Tchau, perdi. Tchau, perdi. Tchau, perdi. Tchau, perdi. Tchau, perdi. Vê se você consegue ganhar. Ah, você foi no pé dele. Eu ia ficar atrás. Tava quase ganhando. Ah, gato, por favor. Ah, gato! Pode saber que no modo normal vem mais esses meninos e gatinhos? Ah, é? Vem mais. É muito bom esse pé. Pô, essa bombinha é pior. Guarda a bombinha. Usa a bombinha naquela parte. Tá. E do... Agora é que eu tô aqui, ó. Vai usar a bombinha naquela parte só de sarcofa. Tá. Tá. Ai, bai, quando eu te meto, tu vai para o levo pronto. Tá. Que dá mais dano? Que é isso? De gota mais rápido. De chapa, de chapa. De chapa. Nossa, queira, faça isso, chau. Tome. Mero, pronto, a solta cinta. Tomei, eu faço sem querer. Sem querer eu faço. Uhum. E a bombinha tem que ficar mais estranha. Só vai ir mais rápido. Tá bem mais rápido. Tô quase no plano especial, Pedro. Tem que ficar aqui, ó. Faltou uma cartinha só, praticamente. Sem querer, não. Tomei. 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 Será que eu consigo, Pedro? Não sei. Cuidado que eu te fez, Anjim. Eu tava quase. Que lindo especial. Ganhamos, Pedro. Um lugar aqui, parceiro. Vamos pro próximo mundo. E agora, bora botar a musiquinha, né? É. Ah, é. Bota a musiquinha lá, porque aquela musiquinha é mais legal de todas as musiquinhas que tem ali. Mas, gente, vamos fazer a nossa dancinha, né? É. Pessoal, gente, pra quem não sabe como que pega, é só dançar a Rainha Doce. Doce que vem aqui, ó. Vamos mostrar a gente que tem que vir, tipo, pessoal. Olha, rápido, rapaz. Deixa eu mostrar pra onde é que tem que vir aqui pro pessoal, ó. Vamos ver até atrás. Então... Então, essa é a busca, né, pai? Muito legal. Agora, bora lá. Tu nem tá na tela. Onde é que eu tô? Tu tá ali, ó. Atrás do Cis. Como é que eu faço? Ah, tá. Tá no side aqui? É, porque eu tenho que andar um pouquinho pra trás. Agora eu tô saindo, agora eu vou. Agora eu vou aqui. Tá. Tá aqui de novo. Agora eu vou conversar aqui com ele. Quem é esse aí? O... Quem é esse aí? Quem é esse aí? Para dar um sumi. Ele é três. Eita. Olha. Olha aí, olha aí, olha aí. É a única... Ó. Aqui é o chefe final. E agora vamos dar uma contra quem? São mais dois de ativismo. Um já foi. Eu... Eu... Ó. O chefe pintadinho é o chefe final da DLC. Por que? Eu não falo o nome dele. Pelo que o nome dele é feio, então eu não falo. Muito bem, Pedro. Mas só vamos no chefe final. Quem é agora, Pedro? Abelha. Mas é na abelha ou no pirata? Abelha primeiro, né? Tá. Será que a gente consegue passar de primeiro, de segundo, de terceiro ou de dez tentativas? Assim eu sei. Eu faço... Nossa, aqui já... Cadê? Ah, não. É aqui, aqui. Ah, como é isso? Ah, como é isso? Cuidado com essas abelinhas... Com mães minimais. Cuidado, que vai subir. Cuidado! Ai, que medo. Ai, que medo de agarrava essa fase. Ai, eu tô caindo no mel. Ai, caí no mel. Ai, caí no mel. Ai, eu tô caindo no mel. Ai, eu tô caindo no mel. eu to me mandando que eu nem sabia onde que eu tava de novo a bala a bala mais fácil que o triângulo né pai é tá bem que foi bola quem disse que tava eu não consegui é a bola esse eu não ia desmapar ah pelo menos a gente foi bem pela primeira vez eu lembrava disso é é é é assim o que segue ele tem que mirar pra ele segue assim mas esse daqui segue o mais fraco o que segue não ele segue o mais ele não tem ele segue se tu mirar pra cima ele ataca o que tá pra cima mas se tu não mirar pra cima ele atacou qualquer um eu acho que tu tá com 2 hp cuidado pera ai cabelo é eu não sabia que eu ia estar aqui meu triângulo ah você me salvou ai mudaram ai nós demos a segunda tentativa pedro e agora nós não fomos bem não em e 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 agora eu tô mal só tem um hp e 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 a e e